Juvenal ou Repórter A Paisana de short Nem imaginava, nem levantava suspeita Só que era morador de lá mesmo Geralmente o pessoal Usa moto, essas coisas Aí os caras foram se aproximando Do carro, aí um Colocou a arma no meu peito Dizendo que era assalto, aí eu pensei que era Até brincadeira, estava me confundindo com algum Amigo dele, só que quando O outro veio por trás me abordando Veio me apalpar Pegar a chave, armado Também, aí foi que eu me dei conta E deixei, eu pensei Em reagir, vi só as câmeras lá No local Você ouviu da polícia que no momento em que os policiais Localizaram o veículo em um posto De lavagem aqui próximo Ao Monte Castelo, lá também tinha uma outra estrada Que eles estavam com ela também tomada de assalto Exatamente, eram duas Estradas com dois elementos Que já tinham recebido Esses carros Tinham arraspado o chassi do carro Tinham colocado outra placa Placa adulterada Mas aí A Polinta Com a ajuda da polícia militar Imediatamente Conseguiram fazer essa apreensão Dos elementos e dos veículos Tá certo, obrigado então Essa vítima de assalto Portanto, teve sorte Porque o carro foi recuperado Porque normalmente eles levam para o interior do Piauí Ou do Maranhão Ou levam para desmanche Só que o carro Como disse, a Polinta Entrou em ação Localizou Os elementos estão presos aqui Na central de flagrantes A polícia não relatou o nome dos mesmos Mas nós estamos mostrando aí O veículo A vítima falando E também os elementos Que foram localizados Com o carro tomado de assalto Como disse Na zona leste da capital Juvenal ou repórter A polícia não relatou o nome dos mesmos A polícia não relatou o nome dos mesmos A polícia não relatou o nome dos mesmos